Amanhã, católicos comemoram o dia de Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. Aqui em Aracaju, a igreja preparou programação especial no santuário que leva o nome da santa, lá no bairro Bugio. E é de lá que vai falar ao vivo agora o repórter Vinícius Messenas. Olá, Vinícius! Boa noite! Hoje vamos todos para você e para todo mundo que está com a gente aqui no Jornal do Estado, na TV Atalaia, por aqui as festas já começam normalmente na sexta-feira, isso porque no sábado, dia 12, é o dia do Rio, que é da Nossa Senhora Aparecida, a padroeira do Brasil. E aqui nos santuários que leva o nome da santa, a igreja repleta de fiéis, simpatizantes, pessoas que seguem a risca, o rito do catolicismo, da igreja católica. E é justamente sobre esse assunto que eu vou conversar a partir de agora com a irmã Bélgica, que já está aqui comigo, que é a coordenadora de eventos aqui do santuário, porque é algo que já acontece tradicionalmente, todos os anos já faz parte do nosso calendário de evento religioso. Boa noite e bem-vinda! Boa noite, obrigada! Já há 41 anos que nós temos essa festa. 41 anos que a gente louve e agradece a Deus, a Nossa Senhora, aqui no bairro. O que é que ela representa para todos os fiéis? Representa amor, gratidão. Mãe, representa uma mãe. Para esse ano a gente percebe que, mais uma vez, a igreja está repleta, nem dá aqui dentro. As pessoas se acomodam na área externa aqui, para acompanhar momentos como esse, que faz parte da programação. A exemplo da Santa Missa que acabou de começar. Sim, sim. É muita gente. Cada ano vai aumentando mais. Cada ano é mais devoto que chega. Cada ano é mais gratidão. E o final de semana promete, principalmente amanhã, que é o dia, o grande dia de Nossa Senhora Aparecida. Aqui fora já está sendo erguida uma estrutura muito grandiosa. É lá onde vai acontecer toda a programação do sábado? É, em partes, amanhã, às seis da manhã, nós temos uma missa com o Frei Gilson, Capuchinho, aqui dentro do santuário. Às oito horas também é aqui dentro do santuário. A gente tem a missa com o padre Marcelo Conceição Santos. Às oito horas sai uma procissão lá do Siqueira e vem com direção ao santuário. Às onze horas a gente faz essa missa dos peregrinos, que também é lá fora. Vai ser com o Dom Arquiabá de Emanuel de Salvador. Às quinze horas nós temos uma outra missa solene. É aqui dentro do santuário. E às dezessete horas nós temos a missa solene com o arcebispo Dom Josafá lá fora, para depois a gente ter a procissão solene. Irmã Bélgica, muito obrigado pela sua participação. Parabéns que a festa, como sempre, está muito linda, tá certo? E hoje eu me despeço de vocês que estão em casa, com a imagem aqui dessa igreja, do santuário, Nossa Senhora Aparecida, repleto de pessoas, de simpatizantes, fiéis, católicos, que todos os anos se fazem presentes para manter a fé em dia, que é sempre importante. Eu volto com você. Muito bem, Vinícius, muito obrigado. Que Nossa Senhora proteja todos nós, todos os sergipanos.